que gostam de andar descalços no jardim, em casa, devem fazê-lo? Depende. Se for uma pessoa que tenha, por exemplo, uma patologia como a diabetes, um paciente com pé de risco, a diabetes tem uma neuropatia, causa uma alteração na sensibilidade. A pessoa não vai sentir as pedrinhas, os pequenos cortes... Pode fazer um golpe e não sentir, não é? Por isso, o melhor é dizer, evitem andar descalços. Mas pessoas saudáveis? Pessoas saudáveis. É bom o contacto com a terra, com a relva? A terra é matéria orgânica, também tem desenvolvimento de bichos. Não a praia. Os micro-organismos desenvolvem-se na matéria orgânica. Se a praia for limpa, ao contrário do que muita gente pensa, a areia estéril, se a praia for limpa, o que é difícil hoje em dia por causa dos bichinhos, há muitos detritos dos animais, não é? Então, e há águas paradas e contaminadas. E aí a praia está contaminada. Não, podemos. Está muito difícil de ver. Podemos. Podemos e podemos ter os pés saudáveis. E em casa? Em casa... Está bem, assim, fim de semana, dá descalços. Mas imagina que tem imensos cães. Pode apanhar vírus, verrugas, plantares. Eu sei que tem. Não, mas estão no jardim. Os meus cães não estão em casa, não estão no jardim. Mas há pessoas que vivem com os animais, não é? E os animais... Posso apanhar verrugas, quê? Verrugas plantares, papilomas, vírus, que são vírus que se instalam na planta do pé. São muitas vezes confundidos com calos. São altamente dolorosos. Não tenho calos, não tenho nenhum calo, eu nunca tive. Então está ótimo. Não. Mas já tive pé de atleta. E nomeadamente por causa de tomar banho, não enxugar bem entre os dedos dos pés. E portanto cá está o tal clima, a tal umidade propícia ao aparecimento de fústios. É verdade, e pode causar o chamado um calo molo, um eloma de fundo sábado. Pois, não tenho nada disso. Que é um calo muito doloroso que se instala entre os dedos. Já aqui, e tratei o pé de atleta, portanto, há uma série de medicamentos. Mas quando se andar descalço, pode. Tenha que se ter o cuidado depois de lavar bem o pé, perceber se não há alguma alteração. Mas alguns calos têm a ver com o calçado. Muitos, quase todos, as senhoras principalmente. Exatamente, o calçado é muito apertado, não é? O calçado inadequado é o principal motivo de dor no pé nas senhoras. E de problemas nos pés. Olha, este calçado que está aqui... Então vamos aqui, é este. Que tem a ver com a... Tem vale a pena perguntar, não é? Toda a gente sabe que isto é inadequado para todos os dias, não é? Para uma ocasião especial. Portanto, as senhoras todas acham que não é aconselhável para todos os dias, não é? Pronto. Só que o que acontece é exatamente isso. Em relação às calosidades, os saldos altos proporcionam-nos elegância. Criam-nos uma curvatura acentuada na coluna lombar, que se chama uma hiperlordose. Empinam, entre aspas, o rabinho, fica tudo muito bonito, estilizam a perna, mas depois vêm os problemas. O pé adquire uma nova base de sustentação, que não é ideal. Porquê? Porque transfere a carga para a frente. Estamos em bicos de pés. Estamos com uma pequena base de sustentação. As senhoras são horas, um dia inteiro, de trabalho em bicos de pés. Isso, isso. Com apenas esta superfície de apoio para todo o corpo. Então não deixe o pé fazer a sua função, que é distribuir uniformemente as pressões do peso do corpo. Não existe distribuição nenhuma, ele está concentrado à frente, num pequenino espaço. E depois o que é que acontece? As calosidades debaixo dos metatarsos, que são estes ósimos saltos. Exatamente. Mas, por exemplo, assim um sapato, é o mesmo problema? O que é que acham? Aconselhável ou não? Aconselhável. A maior parte das pessoas dizem que é aconselhável. Com um bocadinho menos de salto. Com um pouco menos salto. O salto não é... Mas esse nem é muito alto? Deve ter uns 6 ou 7 centímetros. Mas não é linear dizer que usa salto entre 2 a 3 centímetros. Não é assim. O salto depende do declive. O declive máximo deve ser 10 graus. Então aqueles sapatos de agulha nem pensado de salto, hein? Não, e por exemplo, se uma pessoa calça 40 ou 41... Olha, para não estar aqui a Cristina Ferreira. E é uma discussão tremenda. Mas se calça o 40 ou 41, pode usar um salto maior do que uma pessoa calça o 35 ou o 36, porque tem um pé maior. Portanto, a relação entre a altura do tacão e o comprimento do pé pode ser maior. O declive não chega a 10 graus tão rapidamente quanto uma pessoa que calça maior número de sapato. Por isso, pode-se dizer que entre 2 a 3 centímetros é o ideal. Mas se calçar mais, pode ir até aos 4, 4 e meio. Se calçar menos, 3, 3 e meio. Então esse sapato não é aconselhável? Eu diria que é. Se tivesse menos 2 centímetros de salto. Mas não tem menos 2 centímetros. Não tem. Portanto, não é. Não é aconselhável. Pronto. E aqui? Aqui estes botinhos? Pronto. Estes botinhos têm um salto... Já estamos a entrar agora nos sapatos de outono e inverno. Se tivessem um bocadinho menos de salto, eles respeitam a volumetria, não são muito apertados e têm um contraforto bom. Para além disso, criam estabilidade no tornozelo, o que para muita gente é importante, porque têm uma estabilidade crónica do tornozelo, que causa as entorces e outras alterações. Portanto, este sapato pode até ser indicado desde que esteja com menos salto. Pronto. É sempre a questão do salto. Então as botas são indicadas. São. Porque têm o salto de tamanho ideal. Deixe-me dizer, para a senhora deve ser o calçado mais adequado que aqui está. Pronto. Tendo em conta que é para inverno, não é? Mas ele tem um salto que respeita a altura que nós indicamos, tem uma frente bastante ampla, um bocadinho mais de salto, e não devia ser agulha. Pronto. Não, mas o senhor, eu estou aqui um bocadinho engasgado, porque isso é uma sandália, é um sapato de sandália, não é? Mas não devia ser em agulha, porque cria-me alguma instabilidade. Ah, porque o salto é salto em agulha. Contudo, está com a altura indicada, não é? E com a frente indicada. Ah, mas um salto em agulha cria instabilidade? Sim, porque tira base de apoio ao calcanhar, não é? Não dá a mesma estabilidade. Eu não posso andar com isto na peraí. Eu peço desculpa de andar aqui a dançar à sua volta, mas tem de ser. Vamos agora para o calçado de homem. Portanto, chinelos. Pronto. Este chinelo de homem tem uma particularidade. Ele não é muito flexível, o que eu estranho, porque não é normal. O calçado de homem quase todo tem boa flexibilidade. Depois, ele é um chinelo. Vamos ter em conta que este chinelo é bastante amplo, vai segurar bem o pé. Mas atenção às senhoras também. Se for um chinelo com pouca proporção aqui em cima, ele não vai segurar o pé. E nós vamos andar a fazer isto com os dedos, para segurar o calçado. Exatamente, acontece muitas vezes. Então é melhor que tenha algo atrás para segurar, para poder caminhar normalmente. Vamos para a sandália. E fazer um movimento de desenrolar do pé, normalmente, sem ter que segurar o sapato. Com isto, a pessoa consegue caminhar, sem ter que andar a segurar o chão com os dedos. Não é? Pronto. Este já tem mais flexibilidade. Portanto, as sandálias, essas sandálias são aconselhadas. São muito aconselhadas. Depois temos aqui, ah, os ténis. Os ténis. Os ténis são bons. Eu vou dizer uma coisa para as mamãs, que têm meninos e adolescentes. Se bem que estes sejam de pé, porque estamos... Agora vamos falar genericamente dos ténis, não é? Mas os pais chegam à consulta muito preocupados, porque o filho só usa ténis. E só quero que eles comprem dois pares e deixem-no andar um dia com um, um dia com outro. Tem mesmo que andar, senão o cheiro pode ser... Do arejamento e da umidade. Exatamente. Mas o ténis não tem qualquer problema. O ténis, desde que tenha... Hoje em dia há vários tipos de ténis. Estes são ótimos. Têm um bom contraforto. Têm possibilidade de ajuste aqui em cima. O que, quando nós vamos de férias, andar muito, visitar cidades, museus, devemos ter um sapato que seja... Mais pulgado, alargamos um pouco. Possível de alargar. Velcros, elásticos, atacadores, são fáceis de usar, porque ao fim do dia nós abrimos um bocadinho e sentimos-nos bem. Não é um sapato estranho. Até porque o pé está dilatado. Exatamente. Não é? E suado. Portanto, este sapato, eu penso que está muito adequado e é ótimo para o dia-a-dia. E agora, sapatos do dia-a-dia, como este aqui, por exemplo. Pois, eu estou a olhar para os do Manel Luís. E o que é que tem os meus? Somo demasiado estreitos à frente. Não, não. O meu pé... O meu... Não, não, mas eu gosto muito de sapatos pontiagudos. Mas olha que não. O meu pé está... Eu sei que gosta, mas não é o mais indicado. Mas, caga, como é que sabe que... Ana-me a observar, hein? Vê-me na televisão, vê-me na televisão... É uma figura pública. Vê-me na televisão, só olha para os meus pés. Uma figura pública muito acarinhada. Mas olha, não sou figura pública, sou figura conhecida. Mas olha que eu não gosto de sapatos apertados e não está nada apertado, está pulgado. Pronto, se tirasse o sapato, o pé do sapato e pusesse em cima do seu sapato o pé, ia tentar perceber se estava ou não. Porque se o pé coubesse em toda a plenitude com o sapato por baixo, estava bem. Agora, isso eu não sei, só tirando o pé do sapato. Ah, mas eu tiro o pé do sapato. Pronto, já tirei. E agora? Põe-os em cima. Põe-os em cima. E faça pressão. Já está. O seu pé é mais largo do que o sapato. Portanto, o sapato é estreito. Eu peço desculpa. Não, não, está à vontade. Agora, se não se importa, não saio eu ou vou à casa trocada. Então, estava a dizer que eu não devo, nem eu, nem qualquer homem, devo usar sapatos pontiagudos. Não. Não deve. A não ser por questões de trabalho e pontuais. Não é por questões de trabalho, não é por questões estéticas, são as que eu mais gosto. Estava atento à salva. Não, pronto. Eu já estou perdido há muito tempo. Não me procuro salvar. Eu não acho muita graça estes sapatos assim redondinhos. Pois é, eu sei. Mas são mais obrigados. São os mais aconselháveis. Sim. E estes têm a tal possibilidade de ajustamento. Aliás, eu habitualmente uso sapatos atacadores. Eu gosto muito. Pode ser de fivela, velho. Sim, até porque eu gosto muito desse tipo de sapatos. As botas ou os botins. Também são adequados, sim. E estes criam mais estabilidade. Eu acho que os sapatos podem causar mais problemas realmente às mulheres, pelas questões que têm a ver com o tamanho, com os saltos. É verdade, porque os homens também não... Ou são mais estreitos, ou são menos estreitos. Mas do resto, praticamente, há um formato que se repete. E é ter o cuidado de alternar. Porque há muitos homens que usam o mesmo sapato todos os dias. Não, não. Isso eu faço sempre questão de deixar a arrejar. Aliás, há pessoas como eu, por exemplo, que têm alguns sapatos e, portanto, eu guardo-os em caixas. Só os ponho dentro das caixas, depois de 24 horas de terem estado ao ar livre para a arrejar. É importante falar no calçado profissional, porque há pessoas que têm necessidade de usar um tipo de sapato. Repare, neste momento, estamos aqui a trabalhar com colegas, queridíssimos colegas, que estão horas e horas de pé. Que tipo de calçado é que os câmeras, por exemplo, devem usar? Devem usar aquilo que eu expliquei. Um material natural, de fibras naturais como o couro, a sola amortecedora é flexível, contraforte no calcanhar, frentes amplas e saltos entre 2 e 3 centímetros. No caso dos homens não há necessidade, pode ter só uma base boa e já está. Agora, as pessoas que têm calçado profissional, como as pontas de aço e isso, devem ter dois pares de sapatos, o que normalmente não acontece nessas funções. Mas a empresa devia fornecer dois pares. Fica aqui o recado dado, é pertinente. Joana, muito obrigado. Acho que deixou aqui conselhos muito úteis, sobretudo para as senhoras, porque os maiores problemas põem-se a nível do calçado feminino e, portanto, será sempre um gosto recebê-la aqui neste programa. Adeus, Joana, muito obrigado. Muito obrigado. Dá bem buscar, não se preocupe. Vamos dar dinheiro hoje no Passatempo a Caixa. Dê os conselhos, dê os conselhos. A propósito desta conversa, ficam aqui os nossos agradecimentos à marca Stonefly, portanto, por ter cedido todos estes tipos de sapatos que permitiram esta conversa, que eu penso que foi muito útil. Muito útil. Portanto, a partir de agora, não mais, não mais me vão ver com sapatos pontiagudos. Eu juro, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro. A Joana está assim a rir. Olá, bom dia. Olá, bom dia.